Eu abro meus ouvidos pra ouvir Eu vou sair de onde eu estou Irei partir pra onde me enviar Eu sei que provações vão enfrentar Deserto e escassez vou encontrar Mas no final eu sei vou avistar A terra que emana leite e mel Abro mão do meu eu De tudo que há em mim Já não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim Deixo tudo pra trás Mortifico meu eu Tudo novo se faz Nova vida com meu Deus O Abraão ouviu tua voz, ó Deus Eu abro meus ouvidos pra te ouvir Eu vou sair de onde eu estou Irei partir pra onde me enviar